Hoje eu estou aqui na Cria Amigos e eu vou rasgar minha pelúcia surpresa! Aê! Que legal! Olha, dentro do pacotinho tem um cartão de personalidade que diz como a sua pelúcia, o que ela gosta de fazer, pra onde ela gosta de ir. É legal você dar uma lida depois, tá bom? Gente, eu diria que eu venho, eu estou muito feliz! Solta para eu pedir, tudo certo? Ok! Então ok! Um, dois, três e já! Você já sabe o nome que você vai dar pra ela? Não, ainda não! Então pensa com carinho pra gente botar na certidão de nascimento! Tá! Pode abraçar, ela está muito fofinha, tá? Então dá ela aqui pro tio e pode escolher um coraçãozinho ali naquela caixinha. Isso! Agora bota esse coraçãozinho na palma da sua mão e esfrega assim pra te deixar ele bem quentinho. Isso! Agora que está bem quentinho, faça assim na sua cabecinha pra passar muita inteligência pra sua amiga, no seu coraçãozinho pra passar muita amor e carinho e na sua perninha pra vocês passearem muito juntas. Bota na sua mãozinha de novo, fecha o olhinho e faz um pedido muito especial. Fez? Fez! Ó, pra esse pedido se realizar, agora quando o tio falar já a gente vai dar três pulinhos e duas voltinhas, tá bom? Tá! Cuidado pra não se machucar aqui na porta. Um, dois, três e já! Um, dois, três! Dá uma voltinha pro lado, agora pro outro lado, dá um beijinho nesse coração, pode botar lá no fundo, isso! E agora um abraço bem forte nela, um abraço de urso na sua amiga. Agora olha, princesa, o tio vai fechar pra você e você pode escolher uma roupinha, tá bom? Tem muita coisa, gente, o difícil é escolher a roupinha. Olha quantas lindas, gente! Olha que linda! Gente, tem muitas lindas, gente, é muito linda! Mãe! Olha que fofo! É tudo aqui! Gente, eu adoro que eu tô fechando a festidão de 9 metros. Primeiro eu tô botando aqui meu nome. Tá, botei aqui, gente. Olha, gente, olha como é que linda o botei! Gente, eu adoro que eu tô saindo aqui com a minha mais nova menina, Criamigos! Gente, ela tá muito linda! Eu amei, Criamigos, muito obrigada!